a nossa vitamina nutritiva saborosa eu tenho aqui ó 400 ml de leite estupidamente gelado muito bom tenho aqui ó farinha de linhaça eu vou colocar uma colher de sopa bem generosa tenho também duas bananas bem madurinhas e uma maçã bem grande a maçã tá com a casca viu gente não precisa descascar a maçã para fazer a vitamina e tenho aqui também ó mamão eu vou estar tirando assim ó essa vitamina com mamão gente é muito gostosa isso café da manhã para quem não janta faz uma vitamina dessa para as crianças antes de ir para a escola já deixa seu joinha aí meu mamão podia tá melhor né podia tá mais madurinho né mas tá bom a linhaça gente é um é muito bom para o intestino quem tem problema de intestino preso refluxo nossa é muito boa mamão também mamão também é muito bom a maçã com a casca né a banana já prende o intestino mas a maçã com a casca já solta a maçã pura sem a casca prende também mas o mamão e a linhaça já ajuda olha que delícia muito bom o leite bem gelado tá assim ó não vou colocar açúcar porque o mamão é doce a maçã é doce então não há necessidade e aí Ó, que cor bonita que ela fica. Olha que delícia. E ela fica bem consistente, mata a fome mesmo. Tira muita fome, porque tem a casca da maçã. A casca da maçã, deu um branco. Olha que delícia, muito gostosa, bem consistente. Não precisa ir de açúcar, ela fica bem docinha. Faça, faça para quem você ama. Isso é ótimo para as crianças antes de ir para a escola. Deixa seu joinha para fortalecer o canal. Grande beijo e obrigada por fazer parte da nossa família New Art. Se inscreva, ativa o sininho. Isso, para receber as notificações. Ajuda o canal aí a crescer. Isso, o nosso canal tem crescido muito, né bebê? Nossa, muito bom ter vocês aqui conosco, tá? E um brinde a todos vocês.